Ordem do dia. 9 horas, pagar o alvará. 11 horas, recolher os encargos sociais. Meio dia, pagar as taxas. 13 horas, pagar os impostos. É mais ou menos assim que o Brasil vem tratando suas pequenas empresas, com uma legislação que não faz o menor sentido. Providenciar nada conta, tudo conta. Alguma pergunta? Está na hora de mudar, para que os pequenos tenham chance de crescer. Eu não quero ver choro, hein?